Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insani.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insani. Site top. Muita gente utilizando aí. Muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insani.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a porofitando em dobro. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net, guys. Tamo com 400 dólares. E hoje, mano, já fiz o vídeo testando a caixinha do Felipeira para vocês. Hoje a gente vai testar a caixinha do WTCN, mano. Mano, sinceramente, eu não conheço quem é WTCN. Sinceramente, velho. Não sei se é brasileiro. Vamos dar uma pesquisada nele aqui agora. Pessoal, pesquisando aqui, descobri que o WTCN é um youtuber aqui de 600 mil inscritos praticamente aqui, mano. Faz vídeos de várias coisas. Pelo jeito, inclusive, de CSGO.net. Eu acho que é ele, cara. Não vai ter, acho que, nenhum outro WTCN aqui. É ele mesmo, cara. É ele mesmo, cara. Mano insano, velho. Vamos abrir a caixinha dele que está a 10 horas e vamos ver se está valendo a pena aí. Cara, já tem muita coisa legal na caixinha dele só de começo aqui. Olha isso, cara. Eita, tem umas coisinhas ruins? Tem, tipo... Cara, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cara, tem menos skin ruim do que skin boa, cara. Tem muito mais skin boa. Mas é aquilo. Vamos ver. Vamos abrir esses 400 dólares que vai dar para ir mais ou menos 40 da caixa dele. Vamos ver o que a gente consegue aí, velho. Começamos com uma Phantom Disruptor de 11 dólares. Profit. Lembrando, aqui com o código amigo você ganha 40% de bônus. Para você depositar ali 300 dólares ali, praticamente, você vai ter ali os 300 dólares. Se você depositar ali 280, você vai ter uns 400. Vamos fazer a conta aqui? Fazer a conta aqui do último vídeo que a gente já fez para vocês, ó. Se você depositar aqui 280 no CSGO.net com o código amigo, ó. Eu vou ter quantos? 112, 280, é. Vai ter ali perto dos 300, cara. Se você depositar ali 290 dólares, você vai ter 300. Se você depositar 290 dólares, você vai ter 400, que a gente começou. Com o código amigo. E se você depositar isso, você ainda vai ganhar um brindezão de 350 reais ali. 300 reais ali, mais uma vez. Que é para quem depositar 380 dólares ali, tá ligado? E, manos, isso é insano. Você já sai no profitão, já sai com um brinde aí, cara. Você vai além do bônus, você ganha um brinde aí de praticamente 300 reais, cara. E mais o bônus de 40%, que dá ali mais 600 reais. 900 reais só de bônus barra brinde aí, garantido para vocês aí. Insano, mano. E vamos lá terminar a caixinha dele aqui, cara. Caixinha do WTCN. Vamos abrir, vai. Cara, vamos destrinchar essa caixinha aqui. Estou abrindo várias vezes. Lembrando, eu faço vídeo testando as caixas. Tudo isso aí é uma caixa nova aqui no site. Eu faço vídeo testando ela. E aquilo, os vídeos são meio curtos, porque a gente faz... Meu Deus, Desert Formorgander. 140 dólares. Cara, praticamente de plumei de primeira. Mano, 170 dólares. Desertezinha linda, cara. Vou deixar essa desert aqui, velho. Mano, muito bode, cara. A gente faz o vídeo testando aí. Se você tem alguma caixa que você quer abrir, você viu que mudou ali. Se você tem dúvida se a caixa é boa ou não, fala aí que eu testo. Faço vídeo testando antes de você abrir para a gente ver. É claro, depende da sorte. Eu posso abrir essa caixa aqui e ganhar essa desert. Você pode abrir e ganhar essa daqui. Ou eu posso abrir e ganhar essa marinha e você pode ganhar uma vulcan. Pode, cara. Depende da sua sorte, claro. Mas a gente é sempre bom testar as caixinhas aí, né? Abra várias vezes que a gente vê. Às vezes tem umas caixinhas aí que não são boas. Tem caixinhas que são boas, tá ligado? A gente é sincero e a gente pega e testa ela aí para você. Cara, por enquanto... Está dando ruim. Por enquanto foi só aquela ali que deu muito bom, cara. Mas também deu muito bom, né? Foi ali... 170 dólares paga quatro aberturas de quatro vezes aí. Então, por enquanto, a gente pode até tirar um prejuizinho aqui que a gente vai estar no Profit ainda. Mas, claro, não muito, né, velho? Não muito. Vamos ver aqui. Vamos abrindo muita dela. Cara, eu queria muito essa Talon, velho. Essa Talon aqui é insana. Ou essa luva aqui que eu gosto muito, cara. Mas, o que vim é lucro. O que vim tá bom. Mano, uma Emerald Dragon. Uma MP9 Hot Rod é linda dentro do jogo, cara. Um 4 Imperador também é legalzinho, mas fica a calmaria, né, velho? Fica na que o conforme... Não, passava, né, mano? Não vai ficar, não tem problema. Se passasse, seria duas luvas, mas tá bom. 72 dólares, mas um Profit dobro aí. Quase dobro, né? Faltou 6 dólares para ser dobro ali, mas vamos dizer que é dobro. E fica na faca. Ou passa. Fica ou passa. Ficou no piorzinho, mas... É, 30 dólares. Tá bom. Modo rápido. 4. 28. Deu ruim. Vamos abrir mais 4 aqui. Vamos ver o que vem agora. E agora foi um... Water Elemental. 31 dólares. 3. 12. Mano, se a gente começou com 400, a gente tá com... Quanto? 451. Foi Profit, mano. Profitamos 51 dólares, mas... Se a gente for contar de quanto você precisa para ter 400 dólares, você depostando 290 aqui, a gente tá num Profit ali, ó, de 110, mais 50. Cara, 160 dólares de Profit, cara. O que dá uma grana... Cara, dá uma grana alta, velho. Vamos dizer... O dólar... Não sei quanto que tá o dólar hoje. Vamos ver. Dólar hoje. Dólar hoje tá... 518. 160 dólares tá dando aí pra gente 828 reais. Mais um brindizão de uns 300 reais aí. Você saía já com 1.100 reais de Profit aqui, velho. Mano, você já começa num Profitão e saímos num Profit mais alto ainda, cara. Insano, mano. Insano. Esse S-Gonex aqui, cara... É difícil você não sair no Profit, cara, com o código Amigo. Quanto mais você deposita, mais você ganha, mano. Lembrando sempre com o código Amigo, claro. E, manos, é isso, velho. Quem gostou do vídeo aí, deixa aquele like. Se inscreva, tá tendo muito vídeo. Tá tendo sorteio em todos os vídeos aí pra vocês de Alpe aí, cara. Então, mano, ó. Já deixa aquele like aí. Participe. Boa sorte a todos. Lembrando que os sorteios são feitos em live. E, cara, já tô entregando o mesmo dia, beleza? É nóis.